Considero um erro antecipar a retirada da máscara, um erro, e nós não vamos fazer isso em São Bernardo. Os Estados Unidos teve essa medida e teve que voltar atrás. Nós não podemos levar a sensação, está melhor, está caminhando para o melhor, mas a pandemia não acabou, o vírus não foi extinto, o vírus está entre a gente. Nós continuamos com uma média de 500 pessoas que morrem no Brasil por dia vítimas de Covid e ainda existem pessoas novas sendo internadas, hospitalizadas, vítima do Covid. Então eu acho que nós estamos num processo de avanço, caminha bem, não tem mais atividade econômica seccionada, toda atividade econômica, bar, restaurante, tudo funcionando, agora não precisa virar o libera geral. E vou mais longe, querer retirar a máscara neste momento pode nos comprometer para ter um carnaval no novo normal. O carnaval é importante não apenas para a cultura do Brasil, mas para a economia brasileira. Então se a gente seguir com um bom regramento, com as novas regras, com máscara, nos protegendo, eu tenho convicção que no pós-carnaval sim nós poderíamos pensar no fim da máscara, tendo a certeza de que foi uma boa experiência. Antecipar a retirada da máscara neste momento é um erro, até porque só agora efetivamente nós conseguimos pôr máscara na sociedade, entender o que ela passou a ser um objeto quase que da vestimenta do cidadão. Então para que você querer retirar a máscara no momento que nós não temos a convicção plena de que o problema está resolvido?